Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã dessa segunda-feira com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Mas antes de qualquer coisa, calma, você que não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Vou falar nesse vídeo sobre a situação do Thiago Maia, chegaram a uma definição do caso. Vou falar também sobre o Lincoln, o Dinamo de Kiev não desistiu do jogador. Vou falar de um outro atacante que está deixando o Flamengo e vou falar de um clima que está muito quente nos corredores do Nidorbu, que é com o departamento médico. Após demissões e novas contratações, o clima não é bom no DM do Flamengo. Então acompanhe o vídeo completo, não pula sequer uma parte pra ficar por dentro de tudo que está rolando no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Já deu like? Então dá o like aí, vocês ficam vendo as notícias, quer dar o like, dá o like aí. Bom, vamos começar o vídeo já falando dessa situação do Lincoln, pra ficar logo bem resolvido esse negócio. O que acontece? O Dinamo de Kiev esteve muito próximo, na última janela de transferência, de contratar o Lincoln aí na casa dos 30 milhões de reais. Eu lembro que na época ele só não foi contratado porque na Rússia eles não aceitam que o contrato seja assinado de forma virtual. O jogador tem que estar presente pra assinar. E daí não daria tempo do Lincoln chegar na Rússia por conta do fuso horário ser diferente. Lá são algumas horas a mais. E daí não daria tempo do Lincoln chegar na Rússia pra poder assinar o contrato antes que a janela de transferência fechasse. Também não daria tempo de trazer um contrato de lá pra cá antes que a janela fechasse. Sendo assim, o Lincoln não foi na época para o Dinamo de Kiev. E ontem saiu a informação de que o Dinamo de Kiev permanece monitorando a situação do jogador e permanece em contato com o Flamengo, visando aí, assim que abrir a próxima janela, levar o Lincoln para a Rússia. Outro atacante que também deve estar de saída é o Thiago Santos. Cria da nossa base. Jogador que se destacou muito na base do Mengão. Porém, depois que subiu para o profissional, teve muitas lesões. Lesões em cima de lesão. Toda hora uma lesão. E foi emprestado e voltou lesionado. Estourou algumas vezes aí nervo e operações. Enfim, o Thiago Santos está em final de contrato. O contrato dele com o Flamengo até dia 31 de dezembro. E o próprio jogador deu uma entrevista dizendo que já tem alguns clubes, tanto do Brasil como do exterior, interessados em ter o futebol. Provavelmente o Flamengo não irá renovar o seu contrato. Isso porque o jogador não teve muito espaço no profissional. Quando teve, infelizmente, mais uma vez eu vou dizer, se lesionou. E daí deve deixar o Flamengo agora, no final do ano, o Thiago Santos. Vamos falar agora da situação do Thiago Maia, porque esse problema aí está dando o que falar. O médico da França veio nesse final de semana para o Brasil e está decidido. O martelo está batido. O Thiago Maia vai operar amanhã. Essa informação saiu no jornal o dia. Eu pude confirmar com pessoas ligadas ao jogador que o Thiago Maia, assim, não vou dizer que vai operar amanhã, porque ele ia operar no sábado. E daí o próprio Flamengo divulgou, Thiago Maia opera no sábado. E depois o próprio Flamengo falou, não, mandou esperar. Mas está marcado para amanhã a operação do Thiago Maia. O médico do Lili veio, avaliou o jogador, conversou com o jogador e tal, aquela coisa toda. E amanhã está marcada a operação do Thiago Maia, para poder ver aí o ligamento do joelho. Thiago Maia, que sofreu uma lesão um tanto grave. E daí vamos falar logo da crise no departamento médico do Flamengo. Porque ontem o jornal Extra, o jornal Globo, fez uma matéria e atacou o Flamengo de todo lado no que diz respeito ao departamento médico. médico, várias ressalvas, vários problemas aí pontuados pelo jornal. Daí problema dizendo que o Márcio Tanuri, ele trabalha muito ali no âmbito pessoal, ele trabalha muito no que ele acha, não é muito de ouvir opiniões dos outros. Muitas, muitas. Ontem foi o dia de críticas ao novo preparador físico do Flamengo, Rafael Winnick. Há uma grande suspeita que essa segunda lesão do Rodrigo Caio foi por conta de treinamentos errados implementados pelo Rafael Winnick. Enfim, muita gente criticando o departamento médico do Flamengo, que nesse momento passa por uma crise muito grande, que nesse momento é alvo de muitas críticas. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha do departamento médico do Flamengo? Ano passado, recuperavam os jogadores em tempo recorde? O jogador que não vai jogar. E daí dava tempo de recuperar o cara e esse ano está difícil de recuperar. A gente vê que os jogadores não se recuperam. A gente vê Rodrigo Caio aí há um tempão no DM. O Flamengo não joga completo desde o dia 30 de agosto. Foi aquele 1x0 sobre o Santos na Vila Belmiro. Foi a última vez que o Flamengo jogou com o time completo. Foi a última vez que o Flamengo jogou sem nenhum desfalque. Por suspensão, por lesão ou por convocação. De lá pra cá, desde 30 de agosto, o Flamengo não joga completo. Agosto, setembro, outubro e novembro. Três meses que o Flamengo aí tem desfalques consecutivos. Muito complicado. A gente espera aí que isso se resolva também o mais rápido possível. Mas eu queria saber a sua opinião sobre o departamento médico do Flamengo. Beleza? Antes de falar aí sobre Rogério Senna e sobre preocupações, porque tem ainda preocupações pro jogo de amanhã, deixa eu falar com você sobre o nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo chamado Flazueiro, que dá a você uma camisa do Mengão cada vez que o Flamengo ganha. E se o Flamengo entrar em campo amanhã e ganhar o jogo, você concorre na próxima quinta-feira a uma camisa do Mengão. Na próxima quarta-feira, né? A uma camisa do Mengão. Flazueiro, como é que eu faço pra participar? Muito fácil. Vai na sua loja de aplicativo Apple Store ou Play Store e coloca lá em cima, Flazueiro, baixa o aplicativo, vai na aba Bolão e dê o seu palpite. Se o Flamengo ganhar o jogo e você acertar o palpite, você concorre a uma camisa do Mengão na quarta-feira. Então, ó, tem que acertar o palpite. Pode dar quantos palpites você quiser e palpitar quantas vezes você quiser. Desde que você abra o aplicativo, dê o palpite, sai do aplicativo, dê um novo palpite, volta e fica assim. Pra os palpites serem computados, é preciso que você saia do aplicativo e depois volte. Beleza? Vamos falar agora de Rodrigo Caio, mano. Porque ontem, diante dessa crise do Departamento Médico, surgiu a dúvida. Rodrigo Caio não está confirmado no jogo de amanhã. Há quem diga que o zagueiro não esteja 100% e provavelmente ele pode não ir pro jogo de amanhã. E isso traz muitas preocupações. Porque sem Natan e sem Tule, o Flamengo teria que entrar em campo com um... Ou Gustavo Henrique e Léo Pereira. Ou Natan, ou Noga e Léo Pereira. Ou Otávio e Léo Pereira. O Otávio, que é jogador da base, que fez uma excelente partida contra o Palmeiras, vai ser relacionado pro jogo caso o Rodrigo Caio não vá. Ele deve ser chamado de última hora pra poder ser relacionado pro jogo amanhã. E tipo, mano, todo mundo tá com a cabeça a mil, tá todo mundo com a cabeça a mil nessa situação do Rodrigo Caio. Porque sem o Rodrigo Caio, sem o Tule, sem o Natan, pode ser que a zaga do Flamengo amanhã seja Gustavo Henrique e Léo Pereira. E daí, filho, o técnico Rogério Senna passa a ter um problemão. Por quê? Sem Gabigol na frente, vai ter que ir com o Pedro, que tá voltando de lesão. Pedro dá conta do recado? Claro, Pedro dá conta do recado. A gente não tem dúvida disso. Jogador zaço. Mas tá voltando de lesão. Talvez não aguente os 45 minutos. Ontem, em uma foto que o Flamengo próprio divulgou, ele mostrava o Lincoln e mostrava o Noga treinando no time titular. Vamos ver o que se desenha até amanhã. Vamos ver, como dizia o Mr. Jorge Jesus, vamos ver o que o jogo vai ditar. Tá certo? Rapaziada, o de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, meu camarada e minha camarada, já sabe, né? Botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. A gente segue daqui, monitorando tudo o que acontece no rubro negro mais querido do Brasil. Amanhã tem Flamengo de Racing no Maracanã. Já tô preocupado de mais com esse jogo, com a unidade de esfalque a gente tem, muita coisa acontecendo. Eu tô, de fato, estou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo com esse jogo. e eu espero, cara, de todo o meu coração que isso se resolva, que essas coisas se resolvam e que o Flamengo encontre aí o caminho do acerto, o caminho da vitória. Que esse departamento médico se encontre e que volte a ser o que era no ano passado, porque de fato a gente fica, acaba que a gente fica muito chateado também com tudo isso que tá acontecendo, isso afeta bastante a todos nós. Tá certo? Muito obrigado por tudo, tamo junto, valeu e é nóis.